Damasco, a capital da Síria, é considerada a mais antiga cidade continuamente habitada. Com uma população de 2 milhões de habitantes, é vista por alguns como uma das quatro cidades sagradas do Islã. Está localizada no sudoeste da Síria, com uma posição e construção historicamente estratégicas. Em sua existência multimilenar, já passaram por ela assírios, persas, gregos, romanos e muitos outros povos. Damasco, que já foi chamada de Pérola do Oriente devido a sua beleza e exuberância, tem sofrido desde 2011, com uma guerra civil que devastou a Síria. O conflito surgiu quando grupos se rebelaram, buscando combater o governo autoritário. Contando com a ajuda dos militares e o apoio principalmente da Rússia, o presidente continua no poder. Mas algumas áreas permanecem controladas pelos rebeldes, inclusive por grupos radicais. A economia foi abalada. A moeda local não tem muito valor e, segundo a ONU, 90% da população está vivendo na pobreza. Um grande número de pessoas deixou o país para fugir da guerra. Damasco é a quarta cidade mais sagrada do Islã. Centro do governo sírio e de uma grande região metropolitana, possui grande importância política, educacional e cultural no país e no mundo árabe. A maioria de seus habitantes, cerca de 75%, é de muçulmanos sunitas. Devido à guerra, o número de cristãos diminuiu. Antes, eram de 5,5%, incluindo os católicos, ortodoxos, armênios e assírios. Acredita-se que existem mais de duas mil mesquitas na cidade. Desde o advento do islamismo, Damasco é o ponto de partida da estrada que leva os peregrinos do norte para as cidades sagradas islâmicas de Meca e Medina, na Arábia Saudita. O Islã, atualmente, é a religião dominante e a maioria segue o ramo sunita. Os alauítas e os xiítas duodecimanos constituem uma minoria considerável. Uma peculiaridade é que o maior movimento muçulmano exclusivamente feminino do mundo é liderado pelos sufis e tem sede em Damasco. A grande maioria dos damascenos são árabes sírios. Entre as minorias étnicas, o maior grupo é o dos curtos, mas há também sírios turcos, armênios, assírios, circassianos e uma pequena comunidade grega e palestina. Oremos. Clame pela paz na Síria. A guerra civil já dura mais de uma década e o país continua a ser destruído. Que Deus tenha misericórdia da população e ajude os líderes locais a suprir as necessidades dos mais vulneráveis. Clame pela situação política. Que o governo e os grupos de oposição entrem num acordo que promova o fim desse conflito. Clame pela difusão do Evangelho. Que obreiros cheios do Espírito Santo sejam enviados para proclamar as boas novas, levando salvação e esperança em meio a tempos de guerra. Interceda pelos nossos irmãos de origem muçulmana, que sejam alimentados pela palavra e tenham ousadia ao viver e compartilhar sua fé. Ore para que até 2030, 10% dos muçulmanos de Damasco e de toda a Síria sigam a Cristo Jesus.